Família, hoje nós vamos jogar um mod que muda toda a física do Minecraft, alterando toda a forma como você interage com os blocos e com os animais do jogo. Já aproveita, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e vai! Bom pessoal, então hoje nós vamos testar esse mod aqui no Minecraft que ele altera toda a física do jogo. Pocão, preparado pra quebrar um bloco de madeira aí? Só pra... Que isso? Ó a grama, ó a grama. Nossa, caraca velho, a grama já cai pro lado aqui ó, você dá um soquinho na grama e já vai. Onde a criança tá indo? Vamos aqui ó, mano. Vai, 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 olha isso. Caraca, meu Deus do céu, olha essa explosão de bloco, velho. Caraca, nossa. Oi, mano, o Caio saiu quebrando aqui, velho. Ó galera, o nome desse mod é qual, Iagão? É Física Realista. O nome desse mod é Física Realistic Minecraft. Isso é muito legal, pessoal, porque ele muda muito toda a dinâmica do jogo. Ó, pra você quebrar coisa dentro do Minecraft, pra pegar uma árvore... Nossa, isso aqui é melhor, mano. Olha isso aqui, mano. Quebrou, morreu todo. Peraí, Pacão, ó, quebra aí, velho, ó, ó. Vai quebrandinho. Vai tá desabando o trem? Nossa, desaba logo. É tudo, filho. Eu queria testar se a gente consegue quebrar vidro no Minecraft com flecha. Nossa, Pacão, mas você destruiu a casa do cara. Não, 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 mas essa não foi flecheada, não. Foi o soco que o Pock deu ali. Ó, pessoal, vamos fazer um teste. Se uma flecha, ela consegue quebrar uma janela aqui dentro do jogo, velho. Como que eu vou do outro lado? Ah, não vai. Ele não quebra, não quebra. Essa física aqui não funcionou, velho. Agora, agora se o cara dá um soco. Num vidro, quebra a casa inteira, velho. Cara, isso é muito bizarro, família. Uma outra coisa que muda também são os animais dentro do jogo, né? Olha isso aqui, galera, ó. A gente quebra aqui. Ó, a galinha, mano. Fica com... Dá futebol, que a galinha morra daqui, velho. Cadê a galinha? É o Hog Doll ou o Rimaro? É o Hog Doll. Pessoal, vamos tentar ver como que acontece quando a gente vence um Iron Golem na luta aqui. Vou sair pra lutar com ele e toma. Ele vai desmanchar, ele vai desmanchar. Toma, não. Quero ver, né? O Iron Golem, ele já meio que tem uma física, né? Dentro do jogo. Enquanto você vai batendo nele, ele vai perdendo, né? As coisinhas de ferro. Oi! Nossa, tá vendo o bicho? Chuta ele aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? O Spock ficou tão... O Spock ficou tão... Olha isso, galera? Vamos saber como é que é a colheita dentro do jogo. Olha que legal. Quando você quebra algum item, né? Da fazenda, ele além de vir a sementinha, ela vem girando. Olha isso, Pokão. A cenoura vem de base, Fih, ó. Bota o Blade Blade, bota o Blade Blade. Ó, o Blade Blade, vai girando, vai girando. Pokémon, ó. Você taca ali e gira tudo, Fih. Olha a cama, você já viu a cama? Deixa eu ver. Bota aí. Você tá rodando, ó. Cama? Cama? Cadê? Cadê? Gira igual o Blade Blade aqui, ó. Já vai girando, Fih, ó. Colocou, girou, ó. Uh! Uma outra coisa também, galera, que o mod vai mudando, é como nós jogamos os itens. Então, quando a gente pega aqui pra dropar o item, o item vai girando, Fih, ó. Ó o item como vai, ó. Uh! Eu quero fazer um teste que é colocar uma TNT dentro dessas montanhas aqui, pra gente ver como é que é o comportamento da TNT, galera. Vou pegar uma TNT, um bloco de redstone e colocar aqui dentro, hein, família? Uma não, vou colocar vários. Não tem dó, não, hein, cara? Não tem dó. Vou colocar vários, hein, velho? Tô visualizando, tô visualizando. Pocão, ó, vamos ver o que vai acontecer com o nosso mundo, Fih. Nossa! Eu achei que isso aí, explodindo tudo. Não, explodiu só dentro. Você queria destrinchar o trem ali, né? Nossa, velho! Fez um mega buraco, velho. Olha, galera, quando a gente bota pra explodir a TNT, e ela explode o bloco de redstone junto, mano. Tanto que sai voando o bloco de redstone por aí, ó. Ó o bloquinho. Fih, achei aquela ali da esquerda, tá vendo ali? Aquela ali da esquerda, acho que cai, hein, cara? Se der a machadada nela. Aqui, ó, vamos aqui, ó, família, ó. Chegou aqui, deu um soco. Meu Deus, velho, olha o avalanche que tá rolando. Pô, se o porquinho, a gente vai fazer o teste com o hog doll, né, velho? Aqui, ó, hog doll. Já toma, porcão. Ó, ó o bichão. Se não morreu na espadada, morreu a fogada. Mano, olha o fogo. O fogo, quando ele vai queimando, ele vai quebrando as coisas em volta. Olha só, que legal. Aqui faltou um pouco da física, né? Que legal. A madeira deveria ser evaporada aqui, né, velho? Deveria pra cá, vamos... Olha a decisão, olha a decisão. Tô me enxergando, porcão. Não, mas vira uma piscina isso aqui, pô. Montei um dominó aqui, rapaziada. Nossa, velho. Vamos quebrar? Posso quebrar? Olha isso, velho. Caraca, mano, que irado, velho. Vai quebrando um bloco. Ó, falhou aqui, hein? Falhou, falhou o finalzinho aí, ó. O finalzinho faltou o Aguidão ali, velho, funcionando. Mas, ó, Pocão, a gente pode tentar quebrar aqui o bloco da montanha pra ver como é que ela vai funcionar agora, hein, velho? Então, vamos ver, família. Destruí toda a montanha aí, Tchay. Vai, vai. Nossa, mano, olha o lag. Nossa, acabou, meu Deus do céu. Acabou, acabou. Será que se cair bloco em cima de um mob, ele morre? Acontece alguma coisa com ele? Eu acho que dá dano, né? Eu acho que dá dano. Ih, bichinho. Caiu, caiu, caiu. Não, caiu em cima do Pocão. Agora vai tomar dano. Ele toma pedrado e não morre, velho. Não, não, fica ali de morrer. Olha que legal, galera. Quando a gente vai limpando a neve do jogo, fica tanta de gelo. Ah, então, fica craquelada. Olha que legal, Pocão, é bem assim mesmo. Palavra difícil. Craquelada. Uai, Pocão meteu. A cabra morreu. O que que Pocão aqui fez, mano? Nossa, Pocão. Desculpa, bezerro. A cabrinha tava passando aqui do lado do lado. Eu vejo ela voando assim. Uau! Pô, do lado. Nossa, que que é isso? É vidro? É vidro. Nossa, o vidro. Boa, a gente não testou o vidro. Olha só, galera. Vamos ver como é que o vidro quebra, ó. Espera. Nossa, que irado. Pocão, você vai fazer toda a sequência. Você vai tacar fogo aí, Pocão. Não. Mano, essa desgana quebra tudo. É, boy. Vai, vai, vai. Bota ali, ó, pra acender isso. Boa. Aí, vai. Aí, ó. Acendeu, acendeu. Será que ela vai pular, mano? Vamos ver como é que vai agora, hein, família? Nossa! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Nossa! Ó, família, a gente colocou aqui alguns blocos pra gente testar a interação da física deles pra ver como é que funciona dentro do jogo, velho. Vamos começar aqui pelo bloco de lâmpada do mar. Olha isso, mano! Nossa, explodiu o vidro. Explodiu o vidro. Não, limpa, limpa, ó. Limpa, já vai jogando pra fora aí, ó. Ó, já quebra esse outro bloco aqui. Pegar a pala ali. Já vai limpando tudo, ó. Caraca, ó. Ó, o bloco de cobre, né? Pra ver como é que ele vai. Pra nós jogar futebol, isso aqui, ó. Chuta pra você, ó. Nossa, vai estraçalhando a esmeralda toda, né? Esse mod, ele tritura, ó. Olha que legal, família. Nossa, que legal, né, mano? O vidro tem esse comportamento. Olha o vidro! Nossa, o diamante! Caraca, velho! O diamante! Multiplicação. Multiplicação de diamantes no jogo. A teia. O bloco de feno. Nossa, isso ia ser muito massa se voasse uns feninhos aqui, né? É, né? Ó, o ferrinho. Ó, o pepino do Mabo. Olha o tamanho do pepino, mano. Nossa, o bona não é caro o bloco, filho. O pepino destrinchou, hein, filho? Destrinchou um monte. Ó, o ferro quebrando aqui, ó. Ferrafinho, filho. Quebrei. Ó, 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 quebrou aqui. Só joga pro lado, filho. Legal. Vamos ver o minecart. Ah, o minecart some, filho. Ó, o outro só sai, ó. Saiu, você chuta, ó. O outro, você chuta pra fora aqui. Mãe, quebrei a fogueira, ó. Desmontou. Carvão, filho. Carvão. Carvão. Não, podia sair a abelha daqui, né? Na época, ó. Será que tem... Nossa, o negócio girou. Saiu girando. Felizmente, acabou. É, esse aqui some. A portinha quebra, filho. Ó, o bloco de música desmonta também. Nossa. Olha que irado, velho. Caraca, muito massa, filho. Ó, pessoal, vim aqui em opções, em physics settings, em block settings e aumentei a scale dos blocos, ou seja, o tamanho deles. Agora, quando a gente quebra um bloco, olha o que que acontece, filho. Meu Deus, mano. Meu pai amado. Olha o tamanho da grama. Olha o tamanho da grama. Caraca, velho. Ô, pera, pera. Tive uma ideia. Vamos fazer uma chuva de diamante aqui, velho. Pocão, quer ficar multimilionário no Minecraft? É só quebrar aqui, ó. Caraca, voou diamante na minha cara, mano. Tem muito diamante que vai voando, ó. Olha isso, galera. Já vou quebrando aqui, ó. Vai, vai, vai. Nossa, calma aí. Nossa. Ô, parece até um tsunami vindo atrás, né, velho? Nossa, vai fugindo. Vai fugindo, vai fugindo, porque os blocos de diamante estão caindo tudo. Eu tenho uma ideia aqui, hein, família. O que que se faz é a gente meter a bica do Ender Dragon, filho? Chega lá no Ender Dragon. Será? E dá um chutão nele, filho. Vamos lá? Partiu? Bora. Nossa, ele tá zaralhando tudo, velho. Caraca, mano. Vai, vai. Espadado, espadado. Tem como matar ele direitão, não? Não, não, não. Mas vai meter a bica... Nossa! Caraca, ele fez o impossível. Acabou o mundo. Olha isso, galera. Eles saiam entrando aqui pra dentro, velho. E tá destruindo tudo. Caraca, olha o túnel que o Ender Dragon fez aqui pra dentro. Ele fez, mano, ele saiu correndo, velho. Pô, ele é o novo funcionário do metrô de São Paulo. Nossa, ele tá destruindo o mundo inteiro, velho. Ó, olha aí, olha aí. Ó, nossa. Olha aqui a bica no, mano. Bicona no Ender Dragon, filho. Mas, bom, pessoal. Esse daqui foi o mod de hoje. Física realista no Minecraft. Se vocês gostaram e querem que a gente continue trazendo mais mods aqui no canal, tem muitos joinhas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Fiquem com Deus. Jesus ama muito a gente. Um grande abraço. E tchau. Falou. 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 Obrigado.